O único recado que eu tenho é que o pessoal que estava cercando já pode ir dormir. Tem uma coisa que as pessoas precisam entender. Nós nos tornamos dirigentes, isso é passageiro, mas nós somos torcedores. Você, você que é torcedor. Me deixa que é. Eu torço para o Bahia desde que eu me entendo por gente. Eu não tenho lembranças na minha vida que não seja eu torcendo para o Bahia. E a gente aguenta um monte de coisa. Gilberto, eu falei o tempo todo. Mais de um milhão de torcedores no estádio e tal. E um ano que você chegou depois, mais um ano que a gente passou por maus bocados, digamos assim. Mas esse torcedor não merecia terminar hoje, 38ª rodada, na Série B do Brasileiro. Com certeza. Desde que eu cheguei aqui, o clube já vivia esse momento. Brilhando na zona de rebaixamento. E em todo momento sempre foi me perguntado sobre a pressão que o torcedor fazia na equipe. Se atrapalhava. E desde o momento que eu cheguei nas horas ruins, também nas horas boas, sempre engrandecia a torcida. Não pode a gente ter 30, 40 mil no estádio e atrapalhar a gente. Hoje foi a prova disso. No momento mais difícil do ano, com certeza, psicologicamente para a gente, eles nos apoiaram do início ao fim, fizeram a diferença. Um resultado que ninguém esperava e a classificação merecida. Gilberto, depois do jogo diante do América, o que o Senna passou para você nos últimos dois dias? Porque a gente vê um ambiente muito triste, preocupado. O Bahia não dependia só dele. De repente o Bahia faz um jogo espetacular diante do Atlético. Com certeza. Foi muita motivação, confiança. O Senna é um cara vencedor. A imagem dele por si só já nos motiva muito. E foi um resultado que a gente não esperava. Foi um baque para a gente. Mas a gente teve esses dois dias para recuperar. Para recuperar nossa fé. Nossa fé em nós mesmos. A confiança. E hoje provamos que a gente é capaz de fazer o que quiser com essa torcida do nosso lado. Gilberto, o Nick fica no campo. O resultado estava positivo para o Bahia. E ficar sabendo dos outros resultados. Ah, foi tenso, né? Eu olhei o... Eu estava olhando para o placar. Estava 44. E aí eu comecei a olhar para a torcida. E a torcida vibrando. E eu não sabia se tinha acabado ou não. Acho que eu estava 3x1. Então foi um momento de tensão ali. Torcendo para acabar lá. Mas focado um pouco aqui também. Foi uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Foi diferente. Mas graças a Deus deu tudo certo. Você já tinha passado por isso alguma vez? Não, hoje foi algo incrível mesmo. Foi algo inacreditável. Nunca tinha passado. Espero nunca mais passar. Espero daqui para frente ver o Bahia brigando lá em cima sempre. Brigando por títulos. Essa tem que ser a nossa mentalidade. É isso que a gente merece. E essa torcida também. Lá em Minas eu falei para o... Até porque na hora que parecia que o time que brigava para não cair era o América. E o que estava rebaixado era o Bahia. Só que depois chegou a informação de que no intervalo você tinha cobrado dos caras. Você tinha pedido para voltar com uma postura diferente. Eu queria que você falasse do segundo tempo lá em Minas com o jogo de hoje. O que é que mudou para livrar o Bahia do rebaixamento? Cara, a gente conversou entre a gente e entendemos que era a última oportunidade que a gente tinha. E que a gente tinha que fazer a nossa parte. Vencer o jogo e ter fé que Deus ia nos honrar. E poucas pessoas acreditavam, a gente sabe. Praticamente a nossa torcida, nossa família, nosso grupo. O Brasil todo praticamente não acreditava na gente. A gente tinha esse 1% de chance. Às vezes a gente acompanha as notícias, a gente fica sabendo de tudo. Mas assim que é bom. Porque para Deus nada é impossível. E hoje a gente provou dentro de campo que nada é impossível. E essa torcida merece por tudo que fez durante a temporada. E agora é descansar, ter tranquilidade. Para o ano que vem a gente fazer uma temporada com mais tranquilidade. E não sofrer tanto como foi esse sofrimento esse ano. Um alívio para você, duplo, pelos gols perdidos contra o América. E fazer um belo gol definindo o placar aqui na Fonte Nova. Claro, claro. Um alívio muito bom. Foi muito bom poder entrar, contribuir. Como eu disse, eu nunca vou fugir da minha responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade pelos erros. Claro que ninguém quer perder um gol. Ninguém quer errar um passe. Fiquei mal, fiquei chateado. Mas confiei que eu ia dar a volta por cima. E Deus hoje me presenteou com esse quarto gol e com o triunfo. E a permanência. Então estou muito feliz. A pergunta, Ademir. Você perdeu alguns gols lá contra o América. Hoje você errou a primeira bola e recebeu o mesmo tipo, fez a mesma jogada e fez o gol. Como é que estava ali a cabeça, ali a confiança para fazer aquele golaço ali? Cara, eu recebi muita... Eu tenho que agradecer que eu recebi muitas mensagens durante esses dias. Os amigos, o pessoal aqui do clube também me dando muito apoio. Dizendo que eu iria fazer um gol hoje. E eu tive que confiar, cara. Não é fácil você perder tantas oportunidades num jogo. E no outro jogo, você entrar num jogo tão decisivo. Poder marcar. Mas é isso. Deus é fiel e mais uma vez ele provou para mim que ele está sempre comigo. E eu tenho que a cada dia mais confiar nele. Que ele está cuidando da minha vida desde o início da minha carreira. Bom, Ademir. Depois da cobrança excessiva do torcedor, tudo isso. Como é que ficou dentro do grupo? Como é que vocês focaram para esse jogo de hoje? Conversaram? Como é que ficou a situação? Cara, a cobrança é normal, até certo ponto. Claro que a gente fica chateado quando se excede isso. Mas a gente tem que ter a cabeça boa. Fazer a nossa parte. O grupo, todo mundo ficou chateado com o que aconteceu. Mas nos fortalecemos. Não só por isso, né? Mas por toda a luta que foi durante todo o ano. De todo o apoio da nossa torcida. De todos os esforços que a gente tem feito. E às vezes tomava gol nos últimos minutos. E isso chateava muito a gente. Então foi se unir. E dar a nossa vida dentro de campo. E para a gente conseguir o triunfo. E a gente, graças a Deus, conseguiu. E é um alívio muito grande para todos nós. Poder ir para casa agora. Descansar com a família. E voltar o ano que vem com a mentalidade de fazer uma grande temporada. Ademir, como é que chegou para vocês? Um vídeo de Hulk. Falando dos cinco gols. Quem sabe faça amanhã e tal. Isso mexeu com o grupo em algum momento? Cara, a gente respeita a história dele. É um cara que eu convivi. É um cara sensacional. Tem a sua história no futebol. Tudo que puder vir para nos incentivar. E sem dúvida nenhuma incentivou. E foi combustível também. Uma das coisas, né? Não foi só ela. Mas uma das coisas que nos fez dar a vida em campo. Para conseguir esse grande resultado. Marco, uma temporada de altos e baixos. Você está desde o começo. As competições. Como é que encerra? Como é que está o clima no vestiário? Como é que vocês encerram o ano? Que talvez, por exemplo, duas horas atrás poderia ter sido catastrófico. Nós ficamos muito felizes por estar terminando a temporada dessa forma. Nos mantendo na Série A. A gente sempre soube que era muito difícil. Como você mesmo disse. Foram altos e baixos. Mas em todo o tempo nós acreditamos que seria possível. Então foi isso que aconteceu. Nós trabalhamos. Tudo que tinha que trabalhar. O professor Rogério acreditou até o final. E os jogadores também. Por isso que eu acredito que fomos coroados com esse triunfo de hoje. Marcos, 37 jogos de competição. Foi só o jogo do Fluminense. Eu queria receber uma avaliação sua, pessoal, da temporada aqui no Bahia. Se foi a melhor da sua carreira. Eu acredito que sim. Porque estou no top 3 de goleiro com mais defesa. Talvez top 5 nos goleiros de defesa mais difíceis do campeonato. A avaliação individual é muito boa. Mas prefiro deixar um pouco de lado e comemorar junto com meus companheiros a permanecer na Série A. Beleza. E o Marcos Felipe aqui com o Rezende. É bom lhe ver sorrindo. Por que eu falo é bom lhe ver sorrindo? Eu brinco às vezes aqui com o torcedor. Talvez você não saiba o que eu digo. Se Rezende ablasse. Se Rezende fosse midiático. Fizesse história em rede social. Talvez fosse até ídolo já. Tiveram alguns aqui, Rezende? Talvez você não saiba. Que não fizeram nem 10% do que você fez. E alguns até hoje pedem de volta. Primeira coisa que eu quero te dizer é parabéns pela partida de hoje. E que bom que com o seu esforço, com sua dedicação em campo, vocês conseguiram deixar a gente, vou falar como torcedor, a gente na Série A do Brasileiro. Parabéns. Obrigado pelas palavras. Eu acho que, como eu falei ali, era uma questão de honra para nós deixar o Bahia na Série A. É um lugar que o Bahia não pode sair. Eu acho que o Bahia não é um clube para ficar brigando por rebaixamento. É um clube que tem que brigar por libertadores. coisas grandes no campeonato. E eu tenho certeza que ano que vem a gente vai fazer um grande ano. Pegar de algumas coisas boas que a gente fez, esquecer o que fizemos de errado. Ano que vem é um novo ano. E a gente com certeza vai fazer uma grande temporada. Rezende, uma temporada para você fantástica. Você terminou no ano como titular do Bahia, praticamente jogando todos os jogos, sendo titular com todos os treinadores que passaram por aqui. e queria que você também fizesse uma avaliação sua, pessoal, e também desse momento de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, cara, eu acho que, para mim, eu estou muito feliz, porque ano passado eu sofri com algumas lesões, então não tive muita sequência, não conseguia ter muita sequência. Esse ano eu fico feliz porque joguei bastante partida, pude ajudar em algumas, e o grupo é maravilhoso, é fantástico. A união do grupo hoje fez a diferença. Nesse momento difícil, todos os funcionários, cara, merecia. Quando eu cheguei aqui ano passado, eu estava até conversando com a minha esposa, que eu cheguei num momento que tinha muitos funcionários perdendo seus empregos porque o time tinha sido rebaixado, e eu conversei com a minha esposa isso. Eu estava triste porque, na verdade, eu como ser humano, estava com medo de rebaixar e alguns funcionários perderem seu emprego. Então, eu acho que hoje a gente botou tudo isso, cara, como pegamos tudo como força. A torcida também, quando a gente entrou em campo, a torcida veio com a gente, a gente viu que a torcida estava com a gente. Então, eu acho que a torcida foi o décimo segundo jogador hoje nosso, como foi o campeonato todo. Beleza. O Rezende, já tirou cinco gols de Hulk do bolso? Ah, eu estou esperando ele, mas isso aí é, essa provocação é normal, coisa do futebol brasileiro, mas eu acho que o único recado que eu tenho é o pessoal que estava cercando já pode ir dormir. Valeu. Você está escolhido aqui para a nossa equipe como o melhor jogador em campo hoje. Para você, dominou o meio de campo aqui. Pega o corte. Se você falasse, o que mudou do jogo do América para o jogo de hoje? A atitude, né? Nossa atitude mudou. Com certeza, a gente não poderia, dito nenhum, a gente tinha que esquecer o jogo do América pelo que a gente fez dentro de campo. Então, eu acho que era a nossa atitude parar de falar muito que a gente estava falando muito no bestiário e não estava transmitindo para o campo, transferindo para o campo. E hoje foi ao contrário do que a gente falou dentro do bestiário, a gente levou para dentro do campo. E é só agradecer a Deus, cara. A gente manteve o Bahia na Série A e todo mundo muito feliz. Tu tem noção do tamanho do do peso que você ia carregar de dois rebaixamentos que você está encerrando agora, né, velho? Boa noite. É. Eu não sei. Eu não sei exatamente o que falar, Marinho, mas é um... Alívio. É... Pode chorar que eu ganho mais views. A gente já chorou, ele também pode chorar. Velho, assim, tem uma coisa que as pessoas precisam entender. Nós nos tornamos dirigentes, isso é passageiro, mas nós somos torcedores. Não, você, você é que é torcedor. Me deixe que é. Velho, eu torço para o Bahia desde que eu me entendo por gente. Eu não tenho lembranças na minha vida que não sei eu torcendo para o Bahia. E a gente aguenta um monte de coisa, assim. É o mesmo que eu tô. A gente aguenta um monte de coisa e... É difícil, às vezes. É difícil. Às vezes a gente se pergunta como é que a gente suporta, sabe? As nossas famílias, velho, sofrem pra caramba, assim. Porque... É o trabalho e é o pessoal. Às vezes eu não posso acordar domingo e levar meu filho na praia. Porque eu tenho vergonha quando o Bahia perde, quando tá num momento ruim. Porque as pessoas esperam da gente. E esse ano, eu falava pra Guilherme ali, né? A gente caiu. E um dia, um dia as pessoas vão poder saber o contexto do porquê a gente caiu. e a gente subiu. E a gente subiu e entregou a SAF. E quando aconteceu aquilo, a gente achou que era uma libertação. E aí veio essa campanha esse ano que é evidente que ninguém esperava. Ninguém da SAF esperava, ninguém do grupo se esperava, nós não esperávamos. E foi difícil pra caramba, assim. Mas a gente não merecia cair. Porque é um trabalho sério, velho. É um trabalho dedicado, é um trabalho cuidadoso. É um trabalho intenso de dia a dia, assim. A gente não merecia cair. O Bahia não merecia cair. Porque é um trabalho muito sério. E eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. de que vai dar muito fruto. Coisas muito boas vão acontecer. Nenhuma dúvida. Quando nós fomos a Manaus em outubro de 2020 e um pra primeira reunião com o Cadu do Grupo City Guilherme e eu não tínhamos nenhuma crença de que seria possível fechar com o Grupo City. Mas a gente falou nós temos que tentar o melhor pro Bahia. E deu certo. E começar dessa forma talvez colocasse dúvida na cabeça das pessoas. E não era certo. E vejam. Não é porque nós nos salvamos que a gente não tem que olhar pra dentro de casa e enxergar os nossos erros. Nós, o macro, todo mundo. Porque verdadeiramente desde dezembro do ano passado a gente não se mete no futebol. Mas a gente sabe que isso seria de alguma forma apontado pra gente. Mas tudo bem, faz parte. A gente tá aqui pra isso. Quem se submete ao que nós não submetemos sabe que isso faz parte. Mas acima de tudo não era justo com o Bahia, com a torcida do Bahia. A gente vem de um processo longo, um processo duro. A nossa torcida, o que a torcida do Bahia fez esse ano foi uma coisa incrível. Foi uma coisa incrível. Indescritível o que a torcida fez esse ano. A energia no jogo de hoje, quem tava nesse estádio aqui vai poder descrever o que foi a energia do jogo de hoje. então a gente não merecia um desfecho diferente. E é isso. É um alívio enorme. É um alívio enorme a gente não cair porque a gente não merecia cair. O Bahia não merecia cair acima de qualquer coisa. A torcida não merecia passar por esse processo de novo. E eu tenho uma fé enorme de que no ano que vem vai ser um ano muito melhor. É um processo. As coisas não vão acontecer da noite pro dia. Mas eu sei, eu tenho convicção de que as pessoas que hoje estão à frente do futebol do nosso clube que é o que nos move tem muita capacidade e muita competência. Então a gente agradece. Agradece por tudo. Valeu. Beleza. Aí o Victor Ferraz Como falei ali embaixo primeiro exaltar a torcida. Gratidão à torcida porque mesmo a gente oscilando na competição em nenhum momento nos deixou de lado. Cobrou incentivou não perdeu a fé e a gente também não. E hoje a gente foi premiado e foi luta foi Bahia agora é descansar porque foi temporada de oscilação e isso mentalmente termina sobrecarregando a gente. Queremos um Tassiano em 2024 aqui, né? Sim, sim. Tem um contrato. Tem um contrato e a gente vai seguir porque a gente sabe que tem que melhorar. A gente sabe disso. A gente não pode esconder também mas hoje não é dia de falar disso. Hoje é dia de exaltar a torcida e exaltar o nosso grupo que lutou até o fim e comemorar essa permanência. O Tassiano Bahia não dependia só dele. Como foi durante o jogo acompanhar os outros resultados manter o mental de ir, claro naquela parte que na hora do segundo tempo segurar a bola manter a calma para marcar o quarto. Cara, primeiro a gente tem que fazer o nosso papel. Se hoje a gente não faz o nosso papel a gente hoje estava rebaixado. A gente teve três chances em casa não conseguiu a gente chegou nessa situação mas deu certo no final agora é comemorar ali com todo mundo e descansar. Marinho 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 Júnior